Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Nenê Nossos. Pessoal, estamos aqui mais uma vez no ciclo Dois Caminhos, em Arueira, pessoal. Em Arueira, na Paraíba. A gente vamos visitar novamente, né, Seu José, para levar um monte de coisa aqui para eles e para a filha dele. Um deles especial, Jamile, né? O que será que a gente estamos levando aqui para Jamile, para a família? Aliás, como que está a obra Seu José? Pois bem, neste vídeo, em outro vídeo, a gente vai mostrar um pouquinho. E detalhe, está vindo aqui para Seu José, uma visita, ó, 10, colega meu, 10, que está trazendo uma ajuda para Seu José aqui. E vocês vão acompanhar tudo em outros vídeos, né, pessoal? Porque esse vídeo é para entregar isso aqui, ó. Um monte de coisa aqui para Jamile, a filha de Seu José. Qual será a reação dela? Aliás, o que tem aqui, estou curioso para saber o que tem aqui. Será que estão trabalhando? Será que Seu José está em casa? Então vamos agora conferir tudo isso e muito mais neste vídeo. Não sai de ouvir. Ó, pessoal, deixa o like, compartilhe. Deixe seu comentário aqui que eu vou ler seu comentário. Manda nos grupos. A vaquinha está aqui, ó. A vaquinha para ajudar a família aqui do Seu José. Nenê, quando é que vai sacar essa vaquinha? Lá para frente, pessoal. Quando for no telhado, quando tiver mais ou menos no telhado, a gente vai lá, saca a vaquinha e finaliza a casa. Tá certo? E vamos fazer um pix para Seu José também, pessoal. Então hoje tem muita coisa para a gente fazer aqui na casa do Seu José, viu? Tem muita coisa. Não sei se aqui vai estar um pix de Seu José ou um pix ainda antigo. Mas bom, o pix que estiver aqui é o pix que a gente está arrecadando recursos para a obra de Seu José. Deixe sua ajuda, deixe seu comentário, deixe seu like. Vamos lá. E lá vamos nós, pessoal. Vamos nós chegar aqui na casa do Seu José. Hoje está ventando muito, pessoal. Então, o barulho é que tem então. Está ventando muito, mas a gente não para, né? Temos que gravar, temos que entregar atuações, temos que entregar os produtos, temos que prestar nosso serviço. Temos que mostrar serviço, né, pessoal? Se chova, se já está sol, se passar vento, enfim, não importa o que esteja acontecendo. Olha só, Seu José catar água. Olha só, Seu José lá. Olha, olha, olha. Olha, 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 Seu José. Pegamos com a boca na botija, Seu José. Vamos ver. Epa, estou sozinho por aqui. Está uma parada bem brusca, Seu José. Seu José, pegamos o senhor com a boca na botija. Como diz a história? Como dizia meu avô? O que molesta o senhor está fazendo, Seu José? É trabalhando, hein? Sim. Está trabalhando. É o que isso aí, Seu José? Para que isso aí? Aqui é para a terra da casa. Sim, isso aí é o aterro da casa. É o aterro da casa. É o aterro. Como é que está as coisas, Seu José? Está bom. Porque ela não vai mudar para ver, né? Depois, Seu José. Depois a gente vai lá para mostrar a casa, como é que está, pessoal. O adiantamento da casa, graças a Deus. Estão trabalhando muito bem aqui. Por enquanto, Seu José, vamos entregar algumas coisas que a gente está trazendo aqui para Jamile. A Jamile pediu muito no vídeo, não foi, Seu José? Pediu muito o que, hein? Boneca. Ela pediu boneca? Boneca de pano, não sei o que mais. Foi. Será que a gente está com uma boneca aqui? Deve estar, né? Deve estar. O suor é pingando, hein? E é? É pingando o suor. Só está quente. Está quente. Só está quente. Então, Seu José, vamos... Mas eu preciso, né? Tem que fazer, por... Tem que fazer, eu preciso. Eu tenho que fazer para... O pessoal ajude, eu tenho que estar de dentro. Fazer sua parte, né? Fazer minha parte de tudo. É, fazer sua parte, né? Não posso estar esperando. Imagina se o pessoal faz a parte dele e o senhor que vai receber, imagina se o senhor não fizesse. É, aí eu tenho que fazer... Aí não dá certo, não, né? Com bom prazer, né? Com boa vontade, né? Com todo prazer do mundo. Olha quem vem ali, olha quem vem. Olha quem vem. É aqui, ó. Olha quem vem. É aqui, ó. Ei, tu pediu o quê? Ela já viu, ela já viu, seu José. Eu não vejo. Não, você vai ver agora não, hein? Ei, será que é o quê? Só ver. Vamos ver. Tu quer ver o quê? Quer ver? Escuta, tu quer ver? Tu pediu isso o quê, neném? É, pergunto o que ela... Tu pediu o quê? Dá. Escuta, você pediu o quê? Pra você brincar, foi o quê? Dá, neném? O quê? Ela não lembra. O que foi que tu pediu isso o quê? Dá. Ah, meu pai. Não foi. Dá. O quê? Pergunta o que eu trouxe. Escuta, deixa eu ver a tua, rapaz. Vem lá. Escuta. Dá. Dá. É, papai. É, papai. Escuta, rapaz. Escuta, rapaz. Vamos lá, José, com ela? Vamos lá? Bora. Bora. É, porque ela está muito inquieta. Por aqui ou por lá? É por lá? Melhor, né? Olha, Edinho. Vou por aqui. Abra lá, pode ela vir. Vamos por aqui. Vamos por lá, então. Aí, ela... O que é aquilo? O que é? O que é, hein? O que é? Ela já viu, pessoal. Já viu que tem alguma coisa para ela aqui. Já ficou... Ficou inquieta já. Dá, neném. Eu vou te dar. Escuta. Vamos entrar? Tu acha que é o quê? De que é essa casa? Manda, neném, até agora. É, neném. Gente, ela é louca. É, você, neném. É, velho. Dá, neném. Vamos. Dá. Vou dar. Olha só, vou dar. Vou dar para ela, pessoal, para ela parar. Vamos ver o que tem aqui, né? Vamos ver. Parar por aqui. Ficou quietinha. É, quietinha. Senão não recebe o presente. Não dá, não. Você está comprando umas pás aqui para neném dar. Senão não recebe o presente. Sim, senta aqui, espera aqui mais pás. Bora esperar, né? Vamos esperar aqui quietinha. Vamos esperar a gente doi quietinha. Ah, neném. Quietinha. Piu sua, pingando. Eu estava trabalhando, né? Então vamos... Vamos entregar aqui para ela, pessoal. Pera lá. Você ia quietar. E olha que tem algumas coisas por aqui, viu? Vou desamarrar aqui. Bora ver. Deixa eu ver. Negra. Pera aí, se é pessoal boneca. O que? O que é aquele ali? É uma boneca? Não, é uma boneca. É uma boneca? Não pode sair o carro. Não pode sair nada. Será que é uma boneca? Será que é? É uma boneca. De quem é aquela casa? De quem é essa casa, hein? Escuta. De quem é a sala? É, a casa é de vovô. A dela saiu na sala. Ah! É um piquedo? Um piquedo? Olha só. Pessoal, é assim, ó. Deixa eu logo ir aí para frente para o pessoal me ver. Quem vai fumar aqui é a dona... Ela consegue levantar? Pessoal, então é isso. Olha só. A gente trouxeram aqui algumas coisas que mandaram comprar aqui para Jamile e para a família. Olha quantas águas. É suave. Suave. E para a família. Aí teve assim, pessoal. Teve, acho que três pessoas que mandaram dinheiro para comprar a boneca. Aí, a gente não comprou... Não comprou... Como se eu posso explicar? A gente não usou todo esse dinheiro para comprar a boneca. Só usou de uma pessoa. Foi Sandra de Minas Gerais. Minha amiga Sandra? Não. Ela sempre manda. Aí a gente já achou os 60 reais dela para comprar a boneca. E o restante tinha mais duas pessoas que mandaram para comprar a boneca também. Aí esse restante a gente colocou junto com os valores lá da obra, pessoal. Tá. A gente colocou esses outros valores com os valores da obra, viu? Então está lá na obra lá. A gente juntou com os outros. Porque era muita gente... Foi três pessoas que mandaram para comprar a mesma coisa. Aí não tinha muito sentido. Olha só. Para ela, né? Ela comprou essa daqui, ó. Uma bonequinha de pano para ela brincar, ó. Olha só. Que coisa bonita, ó. Tá bom. Oxê. Tá. Calma aí. Calma. Ela quer mais. Aí os brinquedinhos aqui também os 60 reais a gente já achou todinho, viu, Sandra? A gente já vai mostrar a notinha aqui, ó. Os brinquedinhos para ela brincar, ó. Ela brinca mesmo. E teve uma pessoa que mandou comprar um chinelo para o São José. Vamos ver quem foi. A gente comprou o chinelo lá. Olha só. Deixa eu ver quem foi que mandou comprar o chinelo para o São José. Mas eu estou com essa chance toda minha ilha. Cala a boca. O povo quer bem a rir. Como diz a história? Cala a boca, né? O povo quer muito bem a rir. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou comprar o chinelo para o São José. Foi... Hum... Rivaldo Pereira. Rivaldo Pereira mandou... Se não me engano, foi 20 reais para comprar o chinelo para o São José. A gente comprou aqui, acho que custou 16 reais a chinela aqui, ó. A gente comprou uma chinela para o São José. Isso aí. E muito obrigado, né? Pronto. Aqui, ó. Acho que foi 16 reais a chinela. Tá vendo? Olha que faz. Tudo certinho. que tu já quer rasgar. Aí, pessoal, teve outras pessoas que mandaram para comprar golosemas. Teve outras pessoas que mandaram para comprar golosemas. Biscoito, doce, chocolate. Vamos ver. A gente comprou aqui, ó. Tem um saco de golosema aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Patrick... Patrick de... Guaró... Garó... Garó... Pua. Garapuá. Garapuá. Garapuá, Paraná. Eita. Garapuá. Garapuá, Paraná. Mandou 50 reais para comprar, tipo, iogurte, salgadinho. Muito obrigado, viu? Nosso amigo Patrick de... Guaró... Pua. Paraná. A gente comprou aqui, ó. Já mandamos o recibo para ele lá, viu? Uhum. A gente compramos aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha, velho. Tem como... Tem como a gente... Para a gente colocar para o povo ver alguma coisa aqui? Um banco, alguma coisa? Tem aqui de tamburetinho. Tem tamburetinho para ele colocar em cima? Deixa eu pegar aqui, viu? Isso que eu não... Não, mas é comendo não. Por favor. Aí, enquanto o Zé vai... Zé vai buscar ali um bancozinho para ele pôr em cima, a gente vai agradecer a todos vocês, viu? Olha a peça que você deixa o like, compartilhe. Enfim, manda os grupos, né? Manda os amigos. Para que ele tenha mais doação... Olha, já está brincando. Mais doações para a família aqui, viu? Muito obrigado, meu amigo Patrick. Olha só. Olha o que que quer dizer? Fica aqui para aparecer. Aí não vai aparecer, não. Fui aqui para aparecer, Zé. Olha só. Eu vou colocar agora... Está aparecendo os banquinhos aqui, dona Leira? Se não tiver essa... Abaixa e maia. Abaixa e maia a mão. Está aparecendo agora? Tá. Pronto. Olha só. Aqui... Vou colocar aqui, pessoal. O que nós compramos, né? Salgadinho, um biscoito. Que é para vocês poderem estar vendo aqui, viu? Muito salgadinho. Olha. Não pode mexer, não. Biscoito, olha. Pode mexer. Ele não pode mexer, não. Depois você pega iogurte. Aí é para as crianças, não é só para ela, não. Mais biscoito também, não. Passa aí. É para as crianças, para todos, né? Para todos, né? Olha. Mais iogurte. Isso aqui é o quê? Aí é para todos. Não é só para ela, não. Depois bebe. Aí tem outro saco aqui que... Deixa eu ver. se foi a mesma pessoa ou foi outra pessoa. Deixa ela mexer, não. Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui. Aqui tem, olha só. Aqui tem uma anotação aqui. Alice da Silva. Vai para lá, vai para lá. Cuidado se não, ela quebra aqui. Olha só, pessoal. Só agradecer a nossa colega Alice da Silva, que mandou também 50 reais para comprar colosemas. Aí já compramos esse daqui, viu, Alice? Olha só. Aqui está... Aqui está... Segura o microfone. Pode segurar assim. Aqui está a notinha. Vamos lá. Aqui está a notinha, viu, pessoal? Pode ir lá. Deixa eu dar uma parada por aqui. Pronto. Aí a notinha está aí, viu? Vê? Baixar um pouco aqui. Pronto. Aí está. 50 reais, viu? Estou com medo de focado, mas deu para ver, né? Aí. 50 reais. Olha só. Aí, Alice, aqui que compramos, olha só. bombom. Vamos colocar aqui, olha. Mais bombom. Olha, Lele. Não pode mexer, não. Aí. Mais bombom. Olha só. Aí temos aqui... chocolate, né? Muito gostoso esse chocolate. Pode mexer, não. E por último, um salgadinho, viu? Então obrigado a todos vocês. Pode levantar mais a mão, dona Lele. Aí. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus pague. Deus ilumina vocês, viu? Trouxemos aqui essas rolozemas, né? Para as crianças e para ela. E, enfim. E qualquer coisa que chegar, a gente vamos estar entregando, viu? Vamos colocar a derrota, Zé. Não, mãe. Zé, pode colocar de volta na sacola, senão ela vai derrubar tudo, viu? Pera aí, deixa o papai dar. Colocar de volta na sacola. Aqui, estamos entregando. Até um chinelo, Zé ganhou. Vamos ver isso aqui, ó. Zé vai dar um chocolate. Um chocolate, um dono ali para ela. Iogurte, né? Abriu o iogurte para ela. Puta! Não, Lele. Não, não. Vamos brincar com a boneca. Olha só. Calma. Então, a boneca vai se esquecer. Pega esse papel aí, assinar o que é para guardar, mas não está no... uma rua voando por aí. Não, nem pra falar. Não. Olha como é bonita. Está vendo? Ok. Agora, o que tem de dar os agradecimentos, né? A todos que ajudaram e o que eu desejo é muito obrigado e Deus ajude a todos e a nós, né? Muito bem. Obrigado a todos que ajudaram, né? Muito obrigado mesmo. Patrick, foi... Aí, aqui, ó. Alice. E quem mandou essa boneca também? Foi o rapaz que mandou o chinelo para tu. Aí, eu botei assim, ó. Eu botei muito obrigado, né? Até o sandálio veio para mim. Muito obrigado. Deus que lhe boteja todos os passos e todos... E não esquecer, né? E não esquecer. Em vez de quando se lembrar de nós. É bom? É gostosinho? É gostoso? É. Chitolato? Hã? Chitolato. Ah, ela quer um chocolate agora? Chitolato. Agora ela quer um chocolate? Té. Té. Quê? Ela é té. Gostou da boneca? Pergunta se ela gostou da boneca. A boneca é bonita? A boneca. É boneca? Ei. Pode não. Senão eu não trago mais boneca. Se chutar eu não trago mais boneca, não. Perdi, ó. Para tu brincar, viu? Olha a garrafinha. Garrafinha bonitinha, ó. Tá vendo? Para tu brincar, hein? Bonito. Bonito. Quem trouxe? Nenê. 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 Ó, tu não queria uma boneca? Tu não ficou pedindo uma boneca? Olha a boneca aí, ó. Boneca bonita. Boneca muito bonita. Ah. Ela chora, rapaz. Não, Valor. Então foi isso, pessoal. Teve outras pessoas que mandaram dinheiro para comprar boneca também. Só que os outros valores a gente juntou com os valores da obra, viu? Porque a gente não tinha sentido comprar várias bonecas, viu? A gente comprou o valor de Sandra de Minas Gerais. A gente comprou esse brinquedinho, essa boneca aqui para ela se distrair. E os outros valores a gente juntou com os outros valores da obra, viu? E o colega do Vion é 45, 46. Ah, e comprou grande? Não, mas comprou não. É o limite. Tá bom. Tem de agradecer, né? É a mesma coisa. Bora, não deixa lá. Então agora é lá. Pronto, é isso. Muito obrigado a todos, viu, pessoal? Olha a bolinha aqui, ó. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus pague, viu? Chocolate e Donone. É. Deus pague a vocês. Deus ilumina a vida de vocês, viu? Deus abençoe. E vamos lá, pessoal. Diga alguma coisa aí, Zé. É o que eu tenho de dizer. Eu tenho de agradecer muito, né, né? O pessoal que estão compartilhando muito bem. Ver que a gente são umas pessoas que... São umas pessoas humildes. É, não tem frescura. Nós merecem. Se a gente merece, eles ajudam o que vem. Tanto eu como a família merecem, né? Se eu não merecesse, eles não ajudavam. A família, se não merecesse, ninguém ajuda, né? Tem de ver que todo mundo é igual, né? Todo mundo tem de ver as coisas. Vocês ajudam porque tem o quê? Eles têm aquela humildade de ajudar as pessoas que precisam, né? A gente tem de agradecer a eles, né? A todos que compartilham a quadra com nós, né? É isso, Zé. É isso mesmo. Muito obrigado, viu? E se você está recebendo, porque você merece. Você é merecedor. Você é um cara esforçado, um cara batalhador. Um cara honesto, correto. Um cara justo, como se diz assim. Um cara que gosta... Olha só. Um cara que gosta de tratar bem os animais. Tratar bem as pessoas. Que, aliás, está acontecendo tudo isso na tua vida, Zé. Está acontecendo tudo isso na tua vida. Na vida da tua família. Não foi por nada. Foi justamente pela tua atitude e o tratamento que tu me deu. É verdade. Naquele primeiro dia, eu estava procurando alguém nesse perfil de você aqui, na região. Eu não sabia que Zé existia. Eu não sabia quem era Zé. Eu estava procurando na região, pessoal. Com ocidência ou não, eu dei de cara com o Zé. Ele foi muito simpático comigo e me tratou muito bem. Como diz a história, e tudo está acontecendo por causa do tratamento que ele me deu. Porque se ele tivesse me tratado mal, nunca mais eu tinha voltado aqui. E eu trato bem até o final. E mais se aparecer por aí, você vai, sem Deus, fazer. E o pessoal ajudar, compartilhar. Porque um oi. O que eu tenho de agradecer, que nem eu digo todos os filhos. É agradecer, primeiramente, Jesus. Segundo, você. E terceiros, os pessoal que estão ajudando muito, compartilhando muito bem. E é de compartilhar o que eles podem fazer, né? Não é obrigado o cara dar umzinho. O cara dá o que pode. É. O cara dá o que pode. Dá um real, cinco reais. O que vale é participar, né, Zé? É. O que vale é participar e ter a boa vontade, né? Com boa vontade. É melhor um real, com boa vontade do que 10, com má vontade. É, é verdade. O que eu digo é isso. Deus paga. Aquilo que é feito de boa vontade, Deus recompensa, né? É verdade. Deus recompensa. Eu um dia cheguei a vermelha em queimada aqui. Eu fui três dias a minha mesma. Cheguei uma peniteta de uma mulher, dos dois menininhos. Seu zero doido, está comendo uma coisinha com fome. Aí comprei um guaraná para ela no mercado. Comprei um bolozinho. Deu o que? Deu 18 real. Quando eu voltei, ela estava naquela covinha, perto do mercado, comendo acertadinha. Seu zero quer comer, eu digo, quer não. Muito obrigado. Mas vim embora. Peguei a vó e vim embora para casa. Foi. Então é isso. Olha, Zé, boa vontade, viu? Zé tem um coração bom. Gosta de ajudar o próximo. E aí? Deus compensa. E está compensando. Isso tudo é recompensa dos frutos plantados, Zé. É verdade. Quem anda fazendo mal, enfim, sendo perverso com os outros, sendo traiçoeiro. Só vem coisa ruim, Zé. Agora quem faz o bem... Tu faz uma coisinha daquela ali. Vem lá, olha lá do que tu vem. Ali. Para que judiar? Olha lá. Cachorrinho ali, né? Para quem matar, para quem matar, né? Quem não quiser matar, não arruma para criar. Tem gente que maltrata, né? Aqui mesmo que morre de velho, hein? Morre de velho, mas não mato. Morre de doença, eu não mato. Eu tenho coragem de matar isso, não. Não, não. Tem gente que maltrata, que mata, que joga fora. Amarra. Não pode, não. Joga pedra, joga pau. Muito obrigado, o bondoso Zé. O Zé do coração. Grande aqui, viu, pessoal? Muito bem, Zé. Isso foi tudo dela. Foi ela que cavou? Essas varas que tem aqui, ó. Ela arrancou tudinho, ó. Arrancou tudo. Arrancou tudo dentro das coisas. Elas danadas, viu? Manda ela alcançar depois que, primeiramente, Jesus e você e o povo compartilharem essa casa. Será que ela não tem lado? Ela vai alcançar, ela vai alcançar, não. Ela alcança do telhado, viu? Vai não, alcançar. Obrigado, caminhão que dava passando aí. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Caminhão Pelo passando por aqui, abastecer alguns lá por aí. E a gente vamos abastecer também. A nossa barriga aqui, a gente tomou café aí hoje, não, né? É verdade. Ainda não tomamos café, não? Não, tomamos, não. Então vamos tomar café. Abastecer a nossa barriga também. Vamos tomar café. Até já, pessoal. Até já, não. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, pessoal? Não, eu vou arrumar a rede pra ela ficar aqui, viu? Tá, arrumar a rede aí, porque ela vai ficar aí enquanto nós tomamos um cafezinho. Obrigado a todos vocês, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos lá. Vou arrumar a rede dela pra ela se deitar um pouquinho. Lógico, pai.